O duplo homicídio ocorreu por volta de meio dia na rua Céu Azul, no residencial Rosa Linda, segundo o distrito de Rio Branco. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Policiais civis iniciaram as investigações. A polícia militar realizou buscas, mas não encontrou os suspeitos. Ninguém da rua quis gravar entrevistas sobre o assunto. Populares informaram que as vítimas não moravam no bairro. Segundo informações da polícia, os homens mortos trabalhavam como entregadores em uma empresa. Eles foram até esse local para fazer a entrega de uma geladeira. A dupla estava fardada e utilizava essa moto para fazer o serviço. Os dois foram assassinados com tiros na cabeça. Eles foram identificados como Carlos Eduardo de Oliveira Costa, que é menor de idade, e Vitor Pedrosa Castro, que era maior. Testemunhas informaram que os criminosos estavam em um carro. Primeiro, eles mataram uma das vítimas e saíram em perseguição do outro homem, que foi morto na mesma rua, mais distante. Marcas de sangue ficaram espalhadas pelo chão. A farda de um deles ficou pelo caminho. Amigos de trabalho foram até o local e conversaram com a polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP.